Amém. 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 Você não vai se arrepender E o pastor Chanderson também Lá da Sete também Vai estar ministrando aqui amanhã Nós vamos ter aqui vários grupos de dança amanhã Hip Hop E o pau vai ter amanhã Mas não se preocupe Tem gente falando sobre Pastor, mas amanhã vai ter lugar de sentar aqui Não se preocupe, tem cadeia Tem mais cadeia, não se preocupe Pode rir Com medo de não achar que vai sentar Vai cortar isso aqui Mas nós já temos cadeia, já estamos preparados Amém? Qualquer coisa importante Quando você for sair ali Tem uma bênção te esperando ali fora Não é Jesus, não é Jesus que tem Calma Tem uma bênção te esperando ali fora Tem mousse Não, não, peraí Vai ter mousse fora de si Tem mousse, gente Isso E tem também um caldo de que, gente? Caldo de manjoca Não, não, peraí Mousse Caldo de manjoca Dois reais Calma, gente Dois reais Aí, o que você faz, gente? Para com o seu amigo que tem dois reais Amém? E eu peço o que eu recebi Isso é o que eu fiz Eu peço o que eu fiz Eu peço o que eu recebi Amém? Vamos só lá Despertar o nome de Jesus E o caldo de manjoca E o músico também Amém? Deus Dá uma parte desse irmão Tanto ao seu lado Até que não tem Faz que bom que você veio Foi bom adorar com Jesus Eu tenho com você hoje Amém, você volta É assim que faz, gente Convida esse irmão A Ana Fernandes Ah, olha aqui para mim Chega, paga a mão dele Gente, chega, já chega Olha para mim aqui Amanhã, eu estou falando aqui É de última aula Meu Deus O negócio já está bom A Ana Fernandes Quem é a Ana Fernandes? A Ana Fernandes tem 15 anos de idade Já acabou Dois ou três CDs Está caminhando Quatro CDs Viu? Ela já Gente, a menina já acabou Até com o resto da Ana Fernandes Vocês devem conhecer ela Vai estar aqui amanhã Viu? Vai estar aqui amanhã Quem quiser vir Pode vir para tirar foto Para conversar com ela Vai trazer certeza Vai? Vai trazer certeza E o negócio vai ser quanto amanhã? Por isso eu estou falando Chega mais cedo Porque senão A Ana Fernandes Já vai ficar em pé Então chega mais cedo Viu? Amém? Glória a Deus Gente, só uma coisa Olha a última coisa A última, última Estava então observando Eu Esse jovem aqui A menina escanda Aqui, ó Dança Qual é o nome dele? Seu nome Qual é o nome dele? Gabriel 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 Gabriel, eu tenho nome de anjo Gente, que vença Eu fiquei impressionado Foi a menina escanda aqui Impressionado Vamos passar uma salva de palma A menina escanda Glória a Deus E a menina escanda A menina escanda A menina escanda Porque por céu Até o cachorrinho É uma da mãozinha Que estende Para o céu Mas para Deus Só estende a mão Quem crê E quem tem fé E quem espera Senhor, eu sou Deus Nosso Pai Nós somos grátis Ou na casa de alguém Como os vizinhos Sai do caminho Desse povo Que está saindo aqui agora Porque aqui está saindo O povo Com praça De fogo E aonde você colocar a mãozinha E aonde você colocar a mãozinha Repose Repose Sobre toda a igreja Que Deus amará Que vai para o céu Até a volta Gloriosa Do Senhor Jesus Aplausos 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 Amém. 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 Amém.